Caminhoneiro que vai e vem Caminhoneiro meu querido irmão de estrada Vacila na minha casa, dê lembrança minha amada Diga pra ela que aqui não falta nada Mas no meu peito ferido a saudade fez morada Caminhoneiro que vai e vem Vacila em casa, dê notícias ao meu bem Caminhoneiro que vai e vem Quando voltar, traga notícias também Caminhoneiro que vai e vem Vacila em casa, dê notícias ao meu bem Caminhoneiro que vai e vem Caminhoneiro que vai e vem Caminhoneiro que vai e vem Quando voltar, traga notícias também 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 Quando voltar, traga notícias também